Olá pessoal, eu sou o Samagari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje dando continuidade às revistas de janeiro da Couturama. Vou falar aqui da revista do Mickey 34. A gente começa com a história aqui do Mickey do Manchaneira Férias no Xadrez, da Tereza Radici, do Stefano Turconi e Andréa Fletchino. Acho que eu falei no vídeo do unboxing disso aqui que eu estou gostando bastante das histórias do casal aqui do Stefano e da Tereza. E tinha boas expectativas por essa história aqui e ela não decepcionou. O personagem era bem bacana, tem o Mancha Negra que é o meu personagem preferido. O personagem não, o meu vilão preferido. O estilo aqui de gato e rato, esse jogo de gato e rato que faz ele com cachorro e garra e rato. Aquele é um cachorro ou parece cachorro, sei lá, enfim. Com o Mickey e o Mancha fingindo que está se regenerando, o Mickey desconfiando, a Minnie querendo dar um posto de confiança. E o Mickey fica sempre seguindo o Mancha para lá e para cá e ali dando os perdidos dele no Mickey. Eu gostei bastante, apesar da história não ser, quer dizer, o final da história a gente sabe que o Mancha não vai se regenerar nada. Mas foi legal essa dinâmica aqui nessa história aqui. Gostei bastante, curti. Foi a melhor revista, a melhor revista não. A melhor história da revista, porque depois a gente vê aqui Sabotage no Mar. Do Lar de Anse e do Francisco Rodrigues Peinado. O Mickey está num navio que eles acabam resgatando o Ranulfo e fica uma palhaçada de olho. Tem um sabotador a bordo, ninguém sabe quem é, blá, blá, blá. Mas é bem, qualquer coisa. Não achei tão legal não. Quer dizer, não achei tão legal não. Não achei tão legal não. Não achei legal. E tem aqui Mickey e Pateta eram assim, Enigmas do Andrés Ferraris. O Pateta herda uma propriedade, mas para isso ele vai ter que seguir várias pistas para descobrir o mistério. E o Mickey ajuda. Típico de revista de história que estaria na revista do Pateta. E não sei porque não está. Já que a revista estava terminando aí eles deviam aproveitar para publicar esse tipo de história lá logo. Apesar do Mickey ser um dos personagens principais, ele ajuda o Pateta. Mas a história deixou o giro em torno do Pateta aqui. Eu achei bacana. Apesar dos Enigmas ser meio qualquer coisa. E as vezes o Mickey tira a solução do mesmo lugar que o Batman tira o escudo. Mesmo assim eu estaria bacana também. Não tão legal da primeira história. Foi a melhor da revista, como eu já falei agora há pouco. Mas foi bacana também. Foi legal, gostei. E essa foi a revista do Mickey. No geral foi uma boa edição. Como estão sendo as últimas aí. Impressionante. A revista do Mickey estão dando mais gosto de ler. Ou pelo menos não deixe um gosto amargo depois que termina de ler. E é isso então. Logo termina aí com as aventuras das histórias curtas. Eu acho que eu volto com os vídeos de duas edições. Vocês já estão me atrasando de novo. E vamos ir aos poucos aos trancos e barrancos. A gente vai terminando aí. Como eu falo no final dos vídeos. Se vocês gostaram aí se inscrevam aí no canal. Assinem o sininho para ver as notificações. Se for comprar alguma coisa. Compre aí pelos links da Amazon. Que eu deixo aqui. Que ajuda aqui o canal. Ganhar umas pataquinhas. E até a próxima.